Em Cuiabá, detente que cumpre pena em regime semiaberto, juntamente com o comparsa, foram presos, acusados de arrombar carros no bairro Jardim Petrópolis. Você já viu? Pipocou no Tijucal, foi para, não sei, para Varja Grande, volta aqui. É um rodízio, cara. Zé Porto, vamos lá, Zé! Zé Porto Zé Porto Zé Porto Zé Porto Zé Porto